Sou Silvia Aragão, responsável pela diretoria comercial da Orbital. Orbital é uma empresa do Grupo Stefanini, posicionada em contact center e em meios de pagamento. O Grupo Stefanini, nos últimos 4, 5 anos, ele vem investindo na aquisição de empresas e também estimulando as parcerias de negócios. Esse movimento, não diferente para a Orbital, há cerca de 4 anos, quando ela também foi adquirida, proporcionou que todo esse expertise tecnológico modernizasse a plataforma da Orbital, seja sobre uma visão de processamento de meios de pagamento, seja sobre uma visão da plataforma de voz, onde hoje a gente trabalha numa estratégia bastante end-to-end, onde todas essas coligadas, vamos dizer assim, todas essas empresas recém-adquiridas, elas trazem um expertise para a Orbital através desse ecossistema que está sendo construído. Então, hoje tem uma oferta que vai desde a originação, onde todo um novo entrante para o portfólio desse nosso cliente, ele já entra de uma forma digitalizada. O seu cadastro, seja os seus documentos, as fotos, para caracterizar essa entrada desse novo entrante, ele já entra via uma estratégia digital. Isso já se conecta, todas as nossas plataformas hoje são multicanais, então isso já se conecta com o nosso atendimento assistido, isso já permite colocar também uma estratégia de um chat assistido, ou de um chatbot, onde por criticidade a gente trabalha 100% dessas respostas de forma automatizada, e ainda tem uma estratégia também de atendimento no mundo físico, vamos chamar assim, que é a SACPAG. É uma empresa também próxima do grupo, onde o nosso acionista detém um percentual dessa empresa, que faz com que a gente tenha essa facilidade de aproximação, também já está a multicanal, onde o nosso cliente pode começar um atendimento pelo portal, pelo note, ele pode começar por um site, ele pode navegar pelo mobile, ele pode depois passar por um assistido, ele pode terminar esse atendimento retirando um extrato, um saldo de forma física nesse ATM da SACPAG, então isso proporciona que os nossos clientes acabem se beneficiando desse ecossistema para construir a sua estratégia de atendimento. Hoje a gente tem um ciclo end-to-end, realmente bem estruturado, onde todas essas coligadas, elas trazem essa capacidade de atendimento, onde essa camada que já é multicanal, permite inclusive construir a visão omnichannel. Nós já temos um primeiro cliente aqui, já implantado hoje no site da Orbital em Santana, que a gente está começando a construir a visão omnichannel. Então, é um cliente do setor financeiro, onde nós estamos fazendo todo o atendimento da parte de financiamento deles, e esses clientes estão gradativamente sendo marcados por qual canal eles gostam mais de interagir, e a partir desse momento a gente começa a construir a visão única do cliente sobre a visão de produtos, produtos financeiros, financiamento de carro, financiamento de um CP, de um crédito pessoal, e a gente começa gradativamente a trazer essa estratégia para dentro de um conceito mais omnichannel, visão única de cliente e canal também, produto e canal. A Orbital, ela vem investindo bastante no entendimento, no primeiro momento do entendimento do cliente e do nosso cliente. Então, está muito focado em melhorar essa experiência do nosso cliente. E nesse caminho, a gente identifica, no primeiro momento que a gente está se aproximando, para conhecer essa operação, a gente já identifica quais são os pontos onde a gente pode melhorar essa experiência através de automação de fluxos e processos, através de atendimentos já mais direcionados para uma inteligência artificial, através de um chat, bot ou não, pode ser um assistido até, porque ele já traz algum ganho. Então, hoje, os clientes que a gente vem conquistando e teve um crescimento bastante considerável, mais de 70% já do ano passado para cá, é porque a gente vem atuando nesse formato. A gente faz esse entendimento, a gente desenha essa jornada desse cliente, pensando em melhorar a experiência desse cliente e do nosso cliente, traz essa operação como uma operação mais commodities, mais tradicional, e gradativamente a gente vai construindo com o nosso cliente. Nós temos um cliente que nós trouxemos há um ano e dois meses, que nesse período nós já executamos 14 projetos em comum acordo com ele. São projetos onde a gente traz essa melhoria de automação, a gente traz esse ganho de produtividade e eficiência, mas são projetos também onde ele está oferecendo novas experiências, onde ele está trazendo novos produtos e serviços. Então, a gente constrói uma estratégia, constrói um roadmap a partir da estratégia do nosso cliente e segue junto com ele toda essa evolução. Então, isso é feito a quatro mãos, isso traz ganhos não só sobre uma visão de saving no orçamento dessa operação de contact center, mas muitos ganhos efetivamente do lado de relacionamento, de experiência. Dentro dessa nossa oferta, que a gente costuma dizer que ela é end-to-end, além dessa automação, desse analytics, nós temos motores que nos permitem engajar. Nós temos hoje um motor de campanha que faz toda uma linha de pushes, também de forma multicanal, onde a gente consegue acessar o cliente do nosso cliente em clusters direcionando melhor, seja para fazer algum tipo de atendimento preventivo, tirando dúvidas para não trazer ações cíveis no futuro, seja porque a gente vai melhorar uma condição de fazer um pré-acordo numa cobrança, seja porque a gente vai trabalhar esse atendimento de uma forma mais amigável, com uma experiência mais positiva. Nós temos todo um tratamento também de redes sociais, que a gente busca informações e a gente traz para dentro desse relacionamento com o cliente. Legenda Adriana Zanotto